Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruna Carvalho, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou mostrar a vocês um pouquinho da minha rotina, eu vou fazer um doce de banana gente, vou mostrar para vocês o tanto de banana que eu tenho madura tem o que dar a vicidade, né gente? Não dá, né? as galinhas aqui comem, né? Já que a banana a gente não compra, tá gente? A gente produz aqui porém, deu vontade de fazer doce e eu vou mostrar a vocês espero que dê certo, se não der certo eu mostro para vocês também, para vocês não errar no meu erro aí, tá? Vem comigo! Olha gente, não é fácil, mas rapidinho eu consegui hoje porque a linha está seca, né? Ó, eu tenho um foguinho bom ali embaixo e quando pegar nesses pedacinhos que eu peguei em cima, ele já vai embora, não apaga mais. Olha aí gente, esse cacho de banana ele estava todo maduro e aí a gente foi comendo, eu tirei para o neném, ela vai para a escola enfim, quer dizer, eu não gosto muito de banana crua não mas enfim, tem bastante banana e já estão assim, ó, meio que pintando, sabe? aí vai acabar perdendo, os bichinhos já estão comendo o cheio de bichinho vou pegar as boas e vou amassar e cortar eu estava ali perto do fogo e a galinha começou a gritar ó, olha onde ela foi a pôr, gente meu Deus, vocês estão vendo? ó, Jesus bem assim, do lado da cerca, não limpa a gente, não basta o fogo já está lá bonitão peguei aqui as minhas bananas, gente, muita banana, né? mas a panela é enorme, tá ali gente, agora tem duas opções você pode bater no liquidificador com um pouquinho de água só que demora mais no fogo, né? se você for fazer na panela, num gás eu aconselho você a amassar num garfo e a outra opção é amassar num garfo que ele sai mais fácil porém, eu amassei esse tanto de banana num garfo vou acabar amanhã então acho que eu vou bater no liquidificador mesmo vamos ver o que dá gente, eu achando que eu ia arrasar colocar muito doce aqui na panela e olha o tantinho que deu, gente, ó a panela é gigante mas eu bati tudinho gente, ele vai escurecendo mesmo por conta da banana aqui eu tô cozinhando mocotó aí na região onde vocês tem eu amo é... pra fazer o feijão já tá mole, eu acredito eu vou dar uma olhadinha gente, que negócio rápido eu fui dentro de casa e voltei e o negócio já tá queimando misericórdia o doce segue aqui tá todo queimado porém, eu acho que é assim mesmo eu coloquei meio quilo de açúcar agora acabei de tirar o doce agora do fogo, gente ó, gente, minha panela como queimou socorro como é que vai lavar isso aqui, gente misericórdia colocar aqui numa vasilha de vidro pra poder parar o cozinhamento coloquei o doce aqui ele ficou bem bonito, viu, gente tem uns pedacinhos assim que parece que é de queimado não sei só depois que experimentar pra ver a panela que ficou pela misericórdia meu Deus vou ali tacar água até cobrir esse lugar queimado pra de tarde dar lavada gente, o doce ficou uma delícia ó a textura nossa senhora acabei de comer um aqui com pãozinho nossa senhora ficou bom demais façam aí vale a pena queimar a panela ai meu Deus dá trabalho lavar lá, né daqui a pouco eu vou encarar a minha mas o doce tá uma delícia gente ficou muito bom meu feijãozinho também ficou pronto cozinhou bem cozidinho ó gente a carne chegar tá despedaçando ó ele tá al dente eu gosto assim porque como ele aqui vai me render uma semana mais ou menos se esbagaçar demais sabe ficar muito molinho não adianta e tem uns grãozinhos que já tá bem molinho, né mas aqui já tá bom o interessante da panela de barro gente que mesmo fora do fogo não tá aceso não ela continua cozinhando aí se você tampasse com a tampa dela quebrou mas se tampasse com a tampa dela nossa aí ficava quente até de noite tô aqui derretendo acabei de buscar água agora eu pego água lá na casa da minha sogra e aí subi com esse bujão aqui ó nossa ele tá aqui assim de água gente muito peso mas é peixinho também se você gostou do vídeo deixe seu gostei se inscreve no meu canal aqui tem muita receitinha fácil vlog, decoração de bolo um beijo e até o próximo vídeo tchau